Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na manhã desta quinta-feira, 15 de junho, centenas de fiéis participaram da confecção dos tapetes de Corpus Christi na Avenida Cis Brasil, em Tapes. A celebração católica ocorre 60 dias depois do domingo de Páscoa e celebra o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A quinta-feira não é considerada um ferial do nacional, e sim ponto facultativo. Mesmo assim, boa parte do comércio esteve fechado durante o dia. Legenda Adriana Zanotto